Continuando aqui uma pequena fala técnica, Gabriel Pérola, o que você teria para dizer? Porque você está todo bonito aí, de camaro amarelo, todo doce, cinturão e tal, praia na barra, boçolzão. Agora você não pode esquecer que no sofá aqui da Renatinha Online, os caras estão sentados vendo você comendo uma pipoca, cara. O que você tem para dizer para quem já está olhando ali? Qual a sua categoria? O aviso é seu. Dá um pulinho aqui para frente e agora você vai encarar o cara aqui. Vai lá. Vamos ver se ele te encara com esses pares de olhos de pérola. A primeira coisa é boa sorte, né? E treinar muito, né? Porque o treino, chegando na barra, lá na minha cidade, o treino vai continuar, vai intensificar muito mais, né? Porque agora as coisas vão ficar bem mais difíceis, né? Porque vai ter um monte querendo vir tirar isso de mim e pode vir. O que o atleta tem que ter de relevante para tomar esse cinturão da sua mão? Sangue no olho, sangue no olho. Sem piedade também, porque eu tenho piedade e já é tempo ruim o tempo todo. Meus queridos, fechando com o Seab de Ouro. Oi, querido. Eu quero agradecer aqui o nosso aluno Murilo, que é aluno do mestre Andete Erno, que é um aluno nosso de Brasília. O Murilo está com a chute combat aqui em Goiânia, sempre recebe a gente em todos os eventos daqui. E muito obrigado, viu, Murilo, pela força. Olha tanta emoção. Cadê aquele abraço de união? A Renatinha vai deixar o microfone aqui no centro? Chega mais pra cá, por favor. Renatinha vai deixar o microfone aqui no centro? Pra que vocês possam falar bem alto. Mas arrebeta esse microfone. Fala no nome da equipe de vocês. Um, dois e... Fui! Chute, gol! Pode vir que aqui não passa, guerreira. Vixe, fui, meus amores! Fui!